atualmente eu estou como um dos sete mentores da Incision Brasil e eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns desses alunos incríveis que tem essa networking que é a Incision e eu vou tentar repassar um pouquinho essas informações que eu adquiri faz pouco tempo esse termo de cirurgia global para falar para vocês eu desconheci há dois anos e é tão básico, tão incrível que depois de conhecer um reflite como que eu não conhecia antes e a cirurgia global se refere basicamente a prática de fornecer cuidados cirúrgicos em áreas onde há escassez de recursos médicos e acesso limitado aos serviços de saúde uma forma de falar o que é a cirurgia global é a luta pelo acesso seguro e equitativo essas duas palavras são super importantes e se repetem constantemente nas definições acesso seguro e equitativo a procedimentos cirúrgicos obstétricos e anestésicos a gente vai mencionar que na verdade isso é o começo mas depois a gente vai estender esse acesso a cirurgias especializadas por exemplo cardiovasculares neurocirurgias e outros mas no conceito do começo é cirurgia geral obstétrico e anestésico a nível mundial e ele aborda como na necessidade de saúde pública então quando a gente pensa em saúde pública o que vem na cabeça vem vacinas doenças como diabetes doenças cardiovasculares que são a primeira causa de morte ou câncer só que a gente em 2015 teve uma mudança na forma de pensar o conceito de cirurgia como uma necessidade de saúde pública quem fez isso foi uma das comissões do The Lancet que a gente sabe que é um a revista médica que tem um maior fator de impacto então é muito importante ele falou sobre o termo cirurgia global que já vinha se comentando aí pelo 2008 mas não era ainda muito reconhecido e ele mencionou ações de relacionadas a pesquisa prática e políticas de saúde então a gente vai ver agora alguns desses conceitos que falou The Lancet Commission on Global Surgery e vou começar por isso mortes por doenças globais como o Matheus falou no começo a gente se focou muito em doenças individuais HIV tuberculose malária e se a gente analisar os dados de mortes não são expressíveis 1,4 1,2 1,1 milhões de pessoas agora e das doenças cirúrgicas ou melhor das doenças que precisam de tratamento cirúrgico e que o paciente não tem acesso ou o acesso não é seguro a gente fala em 18,6 milhões de mortes então esse valor é impressionante né porque ele ultrapassa demais essas doenças e da covid vamos falar um pouquinho da covid que teve a pandemia foi toda uma situação fecharam fronteiras precarizou o atendimento cirúrgico quais são os números da covid os atuais estamos em mortes perto dos 7 milhões e pouco no Brasil é um valor importante né mais de 10% dessas mortes são do Brasil e no Brasil a gente sabe que aconteceu na verdade em Latinoamérica um fenômeno de que as cirurgias tudo foi adiado as filas de espera de cirurgia procedimentos básicos né pessoas que não consultavam porque tinha uma fratura e falavam não fique em casa tem covid aí ficava sem sem ter uma resposta a essa doença que poderia ser tratada de forma adequada então essas taxas de mortalidade acrescentaram ou seja piorou a situação cirúrgica no Brasil e no mundo né então alguns pontos importantes é que do global do globo no total a gente sabe que já somos mais de 8 bilhões de pessoas desses dessas 8 bilhões 5 bilhões não tem acesso seguro a cirurgia parece um valor absurdo né porque isso representa dois terços da população mundial porém isso está demonstrado que acontece principalmente nas nos países de baixa renda ou países em viagem de desenvolvimento ou países pobres como quiserem há necessidade de 143 milhões de cirurgias adicionais das que já estão sendo realizadas se precisam ainda 143 milhões a mais por ano e esse é o valor que eu já comentei né que mais de 18 milhões de pessoas morrem por falta de tratamento cirúrgico né então aqui nesse quadrinho eu coloquei o número total de mortes evitáveis de com cirurgia é aproximadamente seis vezes superior a combinação se a gente somar HIV malária e tuberculose é seis vezes a mais dos três juntos e se a gente considerar covid é mais de duas vezes de mortes pela covid então é um problema muito importante desses cinco bilhões na verdade agora numa atualização a gente já está falando em seis bilhões né porque esse esse valor de cinco bilhões foi em 2015 né agora com o aumento da população já se fala em 75% da população mundial que seria uns seis bilhões né e não não está errado é esse valor mesmo eles precisam de tratamento cirúrgico mas eles enfrentam múltiplos obstáculos qual seria às vezes os obstáculos primeiro o atraso na busca de atendimento a gente pode pensar que uma causa poderia ser a idiosincrásia do paciente às vezes ele espera até o último momento para buscar atendimento ou às vezes ele não sabe onde buscar atendimento depois o atraso na chegada ao atendimento a gente estava conversando nesse último congresso que tem por exemplo a população ribeirinha que para chegar a um local tem que se deslocar em barco ou algum médio de transporte precário então demora 3, 4, 6 horas para chegar ou às vezes diretamente não tem um hospital próximo então esse é um problema também o atraso na chegada do atendimento e por último quando ele chega no local ele não tem garantido que ele vai receber o atendimento apropriado seja porque que não tem suficientes funcionários especializados ou diretamente pela precariedade da estrutura do hospital tem outras causas também a gente sabe que nem sempre o pessoal está realmente capacitado para fazer um atendimento de procedimentos básicos então esse é o principal problema quando chega o paciente e ele não recebe o atendimento apropriado esse é um problema grato e quais são os que a gente fala de procedimentos sinalizadores ou de referência em inglês bellwether procedures são a cesária a laparotomia e a cirurgia por uma fratura aberta a gente vê que esses valores 64% 58% 70% são aqueles procedimentos que não estão garantidos ou seja 64% da população não tem acesso a cesária 58% não tem acesso a uma laparotomia e 70% não tem acesso a uma cirurgia de fratura exposta então é um é um problema realmente importante e a gente como eu comentei no começo começa por esse mas a gente vai ver que futuramente por exemplo uma cirurgia de obesidade vai ser vai fazer parte da cirurgia global porque a gente sabe que estamos diante de uma pandemia também que é a obesidade por exemplo e outras cirurgias especializadas então como resultado muitas condições facilmente tratáveis por exemplo apendicitis se transformam em doenças com altas taxas de mortalidade nesse exemplo que eu dei da população ribeirinha já tem um estudo inclusive da Insistio Brasil que demonstra isso que pessoas com uma doença simples que pode resolver em 40 50 minutos acabam morrendo por isso e o que acontece em relação a morte materna 90% das mortes maternas poderiam ser evitadas com intervenções oportunas e o que acontece com aqueles que sim conseguiram mais a custo do próprio bolso porque tiveram que pagar eles sofrem uma catástrofe financeira o paciente teve que recorrer a um atendimento privado ele vendeu a casa vendeu um carro ficou sem o sustento familiar então isso é uma catástrofe financeira também não é a solução isso a gente tem que como médico como falou a Thais pensar também na parte social os governos tem que providenciar um sistema único de saúde suficiente para esse paciente ter um garantido ter garantizado um atendimento garantido um atendimento apropriado então qual que é a solução que o The Lancet pensou são necessárias mais cirurgias adicionais 143 milhões então precisa aumentar a força de trabalhos tanto de anestesia obstetrícia e cirurgia em 80% até a meta foi 2030 já estamos chegando lá porque isso essa meta se propus em 2015 então essa força de trabalho representa um investimento grande isso não custa barato é 350 bilhões de dólares agora fala poxa mas é muito grana será que vale a pena então os custos de fracasso são ainda maiores se a gente não investir nesse tempo os custos pelas perdas e mortes pacientes que vão ficar com discapacidade ou alguma algum problema pois vai ser de 12,3 trilhões de dólares então compensa sim esse investimento e uma coisa interessante é saber que um terço das doenças mundiais seja diabetes doenças cardiovasculares esses bellwether procedures são suscetíveis a intervenções cirúrgicas então se a gente considerar um terço é muita coisa aqui eu vou passar para mostrar para vocês o artigo o artigo original que foi lançado em 2015 do The Lancet ele falou em cinco mensagens mensagens chave primeiro aquele valor absurdo que 5 bilhões de pessoas não tem acesso cirúrgico a gente hoje fala em 6 que cerca de 143 milhões de procedimentos são precisos a mais por ano e que 33 milhões de pessoas podem precisar de um tratamento que leve a uma catástrofe financeira que a gente comentou agora o quarto ponto é que investimento em cirurgia anestesia é custo efetivo salva a vida e se promove o crescimento econômico do país porque muitos dos crescimentos do país tem a ver com esses índices indicadores que tem que tem a ver com esse com essa melhora na saúde da população você tem uma população saudável você tem mais força de trabalho você tem mais menos gastos para leitos hospitalários enfim tem muitas vantagens isso já está demonstradíssimo e por último que a cirurgia é uma parte indivisciva indispensável da atenção da saúde ou seja ele deve ser abordado como um problema de saúde publicamente portanto é um grande equívoco pensar que a cirurgia global é cara não não é cara é sustentável financiável porque isso depende muito de uma boa vontade dos governos e tem repercussões socioeconômicas positivas ao longo prazo a curto e longo prazo então vamos comentar um pouquinho o que é incision eu sei que muitos de vocês aqui sabem mas para quem não souber é uma ele significa International Student Surgical Network é uma networking de estudantes de medicina mais de 5 mil membros ativos em mais de 80 países dos quais desses 80 países 49 tem grupos de trabalho como por exemplo a Incision Brasil e o principal foco do projeto é a cirurgia global então é um é um grupo que está constantemente tentando aportar contribuir tanto investigação pesquisa ensino sobre cirurgia global e a Incision Brasil o que seria seria como um capítulo brasileiro da Incision Global então esse é o logo da Incision Brasil ele foi criado em 2019 2018 e ela está praticamente estendida ao longo do país ele faz tem times ele está dividido em times de advocacy que é a parte legal termos legais diretoria de educação médica que a gente está fazendo agora pesquisa que vou comentar aqui alguns exemplos e comunicação em mídias sociais por exemplo podcast Instagram Facebook né algumas publicações olha aqui por exemplo tem a valoração dos estudantes de medicina sobre cirurgia global aqui tem outro exemplo sobre os procedimentos sinalizadores né pelo weather procedures outros eu coloquei hoje hoje saiu um do do Mateus né nos presidentes saiu uma publicação aqui na está na PubMed tem o código QR quem quiser escanear depois para dar uma olhadinha né tem o manual de cirurgia global ele foi feito em 2021 ele fala muito sobre o que a gente está conversando agora e vai um pouquinho mais além ele fala também da parte dos governos alguns exemplos né de planos de saúde cirúrgicos aqui tem o código QR também quem quiser abaixar fazer o download do manual educação contínua que é o que a gente está fazendo agora amanhã ó tem uma capacitação também sobre o DataSus aqui tem o código QR quem quiser se inscrever já e parcerias e colaborações de vários congressos faculdades ligas etc e nesse congresso que foi em maio ainda foi esse mês é e aí Nossa, foi muito legal porque a gente fez uma mesa de debate discutiu de vários pontos os professores que deram as palestras foram incríveis as informações que passaram como eu comentei aqui no começo a gente pensa muito em procedimentos sinalizadores, mas tem por exemplo a parte de cirurgia global cardiovascular cirurgia global de neurocirurgia como eu penso, vai acontecer com praticamente todas as doenças que tem uma parte cirúrgica então qual que é o primeiro passo o primeiro passo para promover mudanças é incentivar o debate público sobre a cirurgia global então para fazer isso a gente não precisa estar numa organização não precisa fazer necessariamente num ambiente científico a gente pode fazer isso no nosso diário como estudante como residente, especialista a gente pode conversar com um colega eu direto faço isso tem colegas anestesiologistas eu falo você sabe que o cirurgia global que é isso, aquilo você sabia de tal dado que seria bom ter mais investimento então esse é o primeiro passo né por isso que eu acho tão importante esse tipo de de palestras né porque como aconteceu comigo de escutar uma vez aí falo não eu vou 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 ficar mais por dentro desse tema é muito interessante e é um um ponto interessante também é saber que por mais que é uma coisa que está se expandendo assim na em latino-américa ainda não está muito desenvolvido então dá para a gente ter essa oportunidade de ser os primeiros no nosso na nossa cidade na nossa faculdade no nosso país etc então é uma grande oportunidade esse é um podcast também que faz a parte da mídia né Cirurgia Global em Pauta está no Spotify eu fui convidado no episódio 3 eu vou mostrar um trechinho de um minuto aqui como foi obstáculos a gente precisa enfrentar ainda para facilitar esse acesso se o senhor teve tiver alguma experiência pessoal também se o senhor puder compartilhar com a gente então os obstáculos incluem primeiro a demora na procura de atendimento logo a demora em chegar ao atendimento às vezes por não ter um hospital próximo por exemplo e por último a demora em receber o atendimento e esse último ponto que é o mais preocupante já que ao chegar por exemplo no pronto-socorro nem sempre se garante que o paciente vai receber um atendimento apropriado seja pela falta de estrutura para fazer procedimentos cirúrgicos ou pela falta de profissionais tudo isso principalmente por falta de investimento em saúde às vezes está precisando novos hospitais contratar mais profissionais especializados cirurgiões anestesiologistas obstetras então esse foi um exemplo do podcast agora já está no episódio 4 sobre câncer de mama maravilhoso eu sugiro vocês busquem aí no Spotify o dia global em pauta e vão ter os 4 episódios são muito bons e para quem quiser curtir aí uma viagem no carro aí aproveite coloque aí falando um pouquinho em política pública eu peguei de exemplo 3 países antes de passar para esses exemplos é importante mencionar que The Lancet achou uma chave que é uma resposta aparentemente para os problemas relacionados a falta de acesso cirúrgico seguro que são os planos nacionais de cirurgia obstetrícia e anestesia essas são as iniciais em inglês pode parecer caro porque precisa de um investimento grande 304 milhões de euros no entanto perdem-se 5,2 mil seria 5,2 bilhões a tradução deu errado bilhões de euros por conta a mortes evitáveis devido a cirurgia então prover acesso a cirurgia é uma estratégia como eu comentei custo efetiva essa estratégia chama-se planos nacionais de cirurgia obstetrícia e anestesia aqui vemos alguns exemplos de países que conseguiram desenvolver a maioria são países da África que estão numa situação muito vulnerável por exemplo tem aqui Zâmbia Tanzânia Nigéria Zimbabue são planos que estão dando certo nesses países por que que a gente não pode ter poderia ter inclusive esses países já estão melhorando a qualidade de vida da população então seria muito interessante que os países de Latinoamérica consigam adoptar esses mesmos planos para ter aquela relação custo efetiva que estávamos comentando porque realmente funciona ou seja esses são exemplos que demonstram que funciona agora sim falando em realidade da Latinoamérica no Brasil a gente sabe que o problema cirúrgico não é diferente ao resto do mundo são ao resto dos países em desenvolvimento apresentam um grande desafio de saúde no Brasil e temos alguns exemplos de políticas que estão tentando melhorar ou mudar essa situação por exemplo temos a portaria que foi tem um ano 2023 que institui o programa nacional de redução das filas de cirurgias eletivas então isso foi muito interessante teve participação de alunos da Incision também importante mencionar isso e mesmo que seja demonstra uma busca pela excelência a gente sabe que precisam ser feitas mais alterações ainda mas é um começo é muito interessante o fato de ter pelo menos uma lei cirurgia segura salva vidas esse é um manual muito interessante que foi feito pela organização Panamericana Saúde junto com o Ministério de Saúde e Anvisa e ele dá dicas desde como higienizar as mãos o checklist antes da cirurgia controlar as transfusões prevenção de infecção de ciclo cirúrgico etc é um manual muito bacana que tenta estabelecer algumas regras para a gente seguir e evitar que o paciente sofra problemas em relação a falta de cuidados da saúde outro também análise dos hospitais do SUS isso já foi aprovado na Câmara de Deputados então esses análises sistemáticos dos hospitais também é importante porque o primeiro passo também para identificar ou seja para resolver um problema é identificá-lo então a gente identifica o problema e dá tenta dar alguma resposta a isso no Paraguai eu só vou mencionar rapidinho que temos somos um país pequeno tanto em população quanto em superfície somos cerca de 7,5 milhões o nosso PIB apenas 7,5% é investido para a saúde ocupa a 82ª posição mundial investimento em saúde estamos bem no finalzinho eu queria mostrar aqui para vocês essa força cirúrgica no mundo a gente vê esse é de 2018 a gente vê que dentro de tudo o Brasil está na faixa dos 50 a 100 especialistas cirúrgicos por cada 100 mil habitantes por exemplo a gente vê que esses especialistas cirúrgicos se referem a cirurgião geral anestesiologistas e obstetras então a gente vê que não está tão mal o Brasil tem 55 a Argentina tem 50 a Paraguai tem 20 então a gente pensou desses 20 quantos são cirurgiões geral? a gente fez essa pergunta e portanto fez um trabalho que chama proporções de cirurgiões gerais por habitantes do Paraguai fizemos aqui estão os autores aqui a Beatriz me ajudou bastante Beatriz da Silva Menezes sou da Universidade Maria Auxiliadora e a gente achou que essa proporção caía para metade 8,9 por cada 100 mil habitantes isso é extremamente baixo países como Estados Unidos tem mais de 100 Brasil como eu comentei tem pouco mais de 50 então essa é uma cifra assustadora realmente e fala o quanto que precisamos de formar mais especialistas tanto médicos quanto cirurgiões obstetras anestesiologistas agora o melhor exemplo eu deixei para o final o Equador o Equador fez criou o plano de fortalecimento cirúrgico nacional plano de fortalecimento quirúrgico nacional esse esse plano fez que pegou assim cinco itens muito parecidos aos que tem a ver com aqueles planos de saúde que The Lancet estava sugerindo infraestrutura sanitária fortalecimento de talento humano uso de indicadores específicos articulação efetiva da rede pública tecnologia então aí o Equador se converteu no primeiro país da América Latina a trabalhar em um plano nacional voltado para o acesso cirúrgico então é importante mencionar também que uma aluna da Insígio que na época era presidente da Insígio a Letícia Campos participou dessa realidade no Equador com o vice-presidente do país então foi uma grande conquista tanto do país quanto também da Insígio então para ir concluindo eu quero repetir a parte final da mensagem do The Lancet que investir em serviços cirúrgicos primeiro é acessível salva vidas logicamente e promove o crescimento econômico de um país então ele para isso acontecer ele torna a cirurgia uma parte indivisível e indispensável dos cuidados da saúde a gente já não pode mais ficar afastando a cirurgia como se fosse um privilégio de alguns que tem a opção não tem que ser tanto quanto uma vacina tanto quanto remédio para hipertensão diabetes nesse nível aqui tem algumas medidas sociais pertensão no twitter no instagram no gmail e compartilha essa imagem do congresso da minha palestra que foi graças a vocês que me fizeram o convite muito obrigado qualquer dúvida ou pergunta estou aqui para responder assim sem palavras doutor Rodrigo foi excelente a sua palestra eu já tinha visto ela mais ou menos eu já sabia como era mas eu tenho certeza que foi assim muito esclarecedora para o pessoal que está aqui conhecendo cirurgia global que eu acho que é um conceito que fica muito às vezes restrito né e aí poucas pessoas sabem e acho que eventos e pessoas como doutor assim são essenciais nessa luta aí mesmo que a gente tem porque é uma questão de saúde pública né porque eu gostei muito dessa dessa fala que é uma coisa até que eu nunca tinha para pensar nisso a gente fala de vacina mas a gente não fala do acesso cirúrgico então como que é curioso isso porque realmente acontece né agora a gente vai ter um momento de dúvidas aqui a gente tem algumas dúvidas eu vou colocar aqui na tela para passar para tirar essas dúvidas né e lembrando pessoal que o formulário de presença já vai estar no chat vai estar liberado aí para vocês já irem preenchendo bom a primeira dúvida que a gente tem é a do Felipe Bertoni como levar esse conceito acredito eu da cirurgia global né para dentro da faculdade bom começar pela base né a gente tem que conversar isso no nosso entorno com os nossos colegas com os professores e eu pelo que entendo ele está querendo saber tipo uma fazendo parte de uma matéria uma cátedra aí já fica já não depende tanto da gente mas eu quero dar um exemplo pessoal né eu por exemplo estou encarregado agora de estruturar uma uma pós-graduação em cirurgia geral e eu já vou incluir um capítulo a parte de cirurgia global né agora eu conheci esse termo por uma aluna que me comentou né que eu estava falando da Beatriz ela me comentou e aí comecei a pesquisar então graças a essa aluna que falou comigo professor eu já vou incluir num capítulo de uma de uma pós em cirurgia então pra mim Felipe é só conversar com geral colegas professores e se tiver a opção de fazer organizar desde uma liga ou o que for uma palestra fique à vontade aí é muito legal gente criando um networking aí agora a Bianca enquanto estudantes da área da saúde como o doutor acredita que podemos contribuir para avanços reais como no Equador olha essa pergunta é muito interessante porque depois que eu fiquei sabendo da história do Equador eu fiquei com vontade de levar um projeto para a Câmara de Deputados do meu país tipo falar olha esse aconteceu lá está dando certo eu quero que vocês façam a mesma coisa mas é uma pergunta muito boa porque a mesma pergunta que eu me fiz quando eu li essa experiência do Equador infelizmente aí já não depende tanto da gente depende muito da vontade política de alguns setores aí a gente sabe que nessa questão política é difícil a gente ter um tem limitações para ter esse impacto mas não assim uma coisa que a gente sabe é que funciona então se a gente tiver alguma opção de levar isso para não precisa ser um presidente pode ser um nível vereador um prefeito às vezes eu acho que já daria um avanço pequeno para chegar onde deveria chegar que é nível nacional deputados senadores e poder executivo né sim com certeza acho que a gente precisa ter um não só nós né civil né não só a parte civil mas também o pessoal que está nos governos aí acho que se fala muito pouco né precisa explorar melhor o assunto agora a pergunta do Arthur doutor Rodrigo o senhor acha que o estudante pode se usar de programas de intercâmbio como o IFMSA para divulgar a política de cirurgia global no exterior eu estou agora pesquisando o IFMSA sim claro ou seja eu sei que não em todos os países está super bem desenvolvido o conceito e a divulgação né de um país legal né assim no sentido que tem muita investigação muita informação pelas redes sociais eu percebo que olha tem vários países não quero falar uma coisa errada mas no Canadá fazem muito isso em Inglaterra Estados Unidos e depois logicamente esses países que eu comentei que já são países de África de renda muito baixa que conseguiram implementar mas eu acho que sim claro que sim inclusive eu acho que por exemplo o Matheus fez se não me engano ele fez um estágio no Canadá então de repente eu posso passar a pergunta depois pra ele passar a experiência dele sim sim essa questão do IFMSA é uma instituição que a gente tem no Brasil que proporciona intercâmbio geralmente num preço um pouco melhor pros estudantes de medicina então é uma instituição legal se a gente tem outra tem a DENEM também que também faz esse tipo de questão e aí você escolhe o estágio que você quer tem cirurgia pediatria neuro o que você quiser são programas bem legais e eu acho que bem acessíveis pros estudantes aí outra pergunta do Arthur a abordagem da cirurgia global em pesquisa científica clínica principalmente na iniciação científica é possível? é muito não é somente possível é muito possível porque por exemplo praticamente qualquer tópico em relação a prevalência incidência de ou conhecimento focado por exemplo em conhecimento de cirurgia global ou acesso cirúrgico de e aí escolhe um uma das dos procedimentos sinalizadores ou de simplesmente esse exemplo que eu dei da população ribeirinha era por exemplo demonstrava que pacientes com apendicite poderiam morrer com mais com maior a respeito maior frequência a respeito de população não ribeirinha por exemplo então assim dá dá pra ter muita ideia esse que a gente fez foi super simples a gente simplesmente pegou os dados da sociedade Paraguai Cirurgia sobre quantos cirurgiões tem aí a gente fez a divisão do país da população e conseguiu esse por exemplo dá pra fazer por estado dá pra ver a epidemiologia por regiões nordeste sul centro-oeste etc então eu acho que dá muitas opções inclusive são tópicos que como eu comentei tem muita relevância agora a nível mundial então se você fizer uma coisa bacana eu acho que pode ser pode cair numa revista de alto impacto principalmente aquelas que abordam esses tópicos de cirurgia global excelente agora a pergunta da Larissa como a pesquisa científica realizada por estudantes de medicina pode ser usada para informar sobre cirurgia global acho que tem a ver com a última pergunta e olha que o objetivo principal da pesquisa é a publicação uma coisa que não se publica não existe praticamente então se você faz pesquisa você tem que publicar e do momento que você publicar já fica para todo mundo essa publicação do The Lancet foi uma publicação tem duas páginas é bem simples e olha ela é considerada a bíblia da cirurgia global pensa numa publicação que teve uma relevância é essa publicação do The Lancet sim até quando eu lembro que quando eu fui ter o primeiro contato eu até assustei porque realmente é muito curtinha você pensa que nossa é um livro não é muito curto é muito objetivo agora a pergunta do Dr. Cícero parabéns Dr. Rodrigo vendo que o grande problema no atendimento depende de políticas de investimento e nem sempre dá falta de profissional como o cirurgião poderia contribuir de forma global? Bom primeira boa pergunta é a gente mais uma vez a gente tem no nosso lugar tem que fazer o melhor eu por exemplo eu trabalho em hospitais onde tem acesso cirúrgico bom tem anestesiologista porém também eu trabalho em hospital que nem sempre todo plantão tem anestesiologista nem sempre todo plantão tem soro então aí fica difícil porque você se limita na sua função então é assim é uma pergunta interessante porque o que eu falaria para Cícero é que fazer o melhor que der da sua parte tanto da questão profissional quanto da questão social porque a gente sabe que acaba muitas vezes a gente do nosso bolso pagando material para o paciente e infelizmente faz parte da nossa realidade é assim que acontece muitas vezes aqui em Latinoamérica e outra coisa interessante também que não é menor é o fato do profissional se atualizar se educar constantemente porque a gente muitas vezes não quer fazer parte do problema do paciente o paciente já tem um problema que precisa de uma solução e para isso precisa de um profissional acórdico à altura então às vezes também o fato da gente ter esse cuidado de pensar que pode ser nossa mãe pode ser nosso filho pode ser alguém da família que a gente está tratando essa visão já vai mudar o fato de dar o melhor tratamento para esse paciente com certeza acho que é uma reflexão muito importante doutor só elogios aqui nos comentários eu acho que a sua palestra foi excelente exatamente o que a gente estava querendo trazer como conteúdo aqui para os alunos porque eu sei que a gente tem muita gente que está no comecinho da faculdade que eu dei uma olhada na epidemiologia dos inscritos então acho que é esse pessoal que a gente quer trazer o pessoal que está no começo nós que também estamos mais avançados mas a gente está indo para campo estamos começando a ir para campo eu queria agradecer muito a sua presença muito a sua parceria sempre com a Incision sempre junto com a gente e assim muito obrigada mesmo foi excelente sua fala sua palestra eu que agradeço quando quiserem a disposição e a gente chama mesmo sabe que a gente chama tá bom